Olá, querido amigo do On The Clock, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, que você esteja pronto para falar de college football. Tivemos uma grande semana no college football, um clássico instantâneo entre Georgia e Alabama. Jogo cheio de nuances, com Alabama dominando, Georgia virando, Alabama conseguindo a vitória. Você já viu isso no review da rodada, feito pelo meu amigo Alexandre Castro. Mas eu quero falar hoje sobre a semana que vem por aí, com alguns bons jogos. Eu separei três para você assistir. Vamos começar pelo primeiro horário, aquele horário depois do almoço. Às vezes você está almoçando ainda, ali às 13 horas de Brasília. Missouri, nona do ranking contra Texas A.M., a 25ª do ranking. Missouri, que tem sido um time interessante, que tem o Lutter Burden voltando, o wide receiver. Tem o Brady Cook como seu quarterback, ele não tem sido tão explosivo como na temporada passada. Mas o desempenho é sólido, levando o time a quatro vitórias até agora. São oito touchdowns e apenas uma interceptação. Poucas jogadas explosivas, mas muita eficiência nesse short game, soltando a bola e tudo mais. Enquanto isso, Texas A.M., teve o Marcel Reed nos últimos jogos substituindo o Connor Wigman, que estava lesionado e ele liderou o time em três vitórias. O Reed é aquela ameaça dupla, é um quarterback que também corre com a bola, mas não é tão preciso. O Wigman ainda pode retornar, depende de testes durante a semana, muito possivelmente no dia. Mas o time está performando bem com o Marcel Reed como titular e eu acredito que ele vai ser mantido para esse jogo. A verdade é que, para mim, Missouri não impressionou até agora, apesar de ter jogadores importantes. Texas A.M. tem uma defesa sólida, mas quando eu olho para o time como um todo, ele me parece bem mediano. Missouri teve uma semana de descanso, pode ter vantagem, mas para mim a defesa dos A.M. e do Texas A.M. é melhor. Jogo equilibrado, jogo duro, eu apostaria leve, daria um leve favoritismo para a Texas A.M. jogando em casa, mas é uma partida muito equilibrada, no meu entender. Já passando para o segundo horário, aquele horário ali das quatro e meia da tarde, você tem um jogo de um ranqueado, que é a Ole Miss, décima segunda do ranking, contra a South Carolina, que não está ranqueado, mas é um bom time dentro da SEC. O Ole Miss começou com vitórias dominantes sobre equipes mais fracas, mas semana passada pegou o Kentucky e, apesar de estar liderando no final, acabou perdendo no primeiro jogo dentro da SEC. Jackson Dart teve um jogo ok, longe do Jackson Dart dos primeiros jogos, então fica aí a dúvida sobre o Jackson Dart, que é um prospecto que vem sendo falado para o próximo draft. Enquanto isso, do outro lado, a gente tem uma South Carolina que venceu seus primeiros confrontos, inclusive essa Kentucky, mas perdeu para a LSU, num jogo bem duro, para se recuperar sobre Akron, né? Akron a gente também não pode considerar muito, né? O Robin Ashford está liderando o time, tanto liderou o time tanto pelo ar, quanto correndo com a bola nesse último jogo. É um jogo que o Ole Miss busca essa recuperação após essa derrota para a Kentucky, foi uma derrota dolorida no final, né? Ainda tiveram o field goal ali e não conseguiram, tiveram alguns problemas nas conversões, né? De terceiras descidas. Já a South Carolina foi muito bem no seu último jogo, mas contra o adversário mais fraco, eu acho o Ole Miss um time mais agressivo, um time com mais qualidade, com um quarterback melhor, o Jackson Dart é um bom quarterback, tem algumas peças interessantes em todos os setores, então para mim, o Ole Miss é a favorita, né? Jogos dentro da SC, você sempre tem que ter um pezinho atrás, sempre vão ser batalhas duras, a gente viu Kentucky dando trabalho duas semanas atrás para Georgia, a gente viu esse Georgia-Alabama, então assim, sempre fique atento, mas eu dou uma leve vantagem para o Ole Miss. E no terceiro horário da noite, o horário das oito e meia, você tem Washington, que não é ranqueada, recebendo Michigan, a décima do ranking, mas o Washington é favorita nas casas de apostas por dois pontos e meio. É, Michigan é uma nova era, Michigan está 4-1 na temporada, mas foi uma derrota muito dura contra Texas, né? O jeito como Texas dominou, Michigan foi uma coisa assim bem dolorida para o ranking de Michigan. Aí venceu o USC, né? Que é um time ranqueado, mas teve suas dificuldades contra Minnesota, contra Fresno State, né? É o primeiro, agora vai enfrentar Washington, né? É um jogo duro, são considerados azarões, tá? Você tem lá no, no, em Michigan para ficar de olho no Donovan Edwards, que é um cara que aparece muito, mas principalmente ficar de olho na defesa de Michigan, que eu acho que é o carro-chefe desse time, né? Que é a unidade que pode levar esse time mais longe. Já o Washington perdeu duas partidas já, perdeu para o Rutgers e perdeu para o Washington State. Vale lembrar que o Washington trocou de treinador, né? O Callum DeBoer hoje é treinador de Alabama, então é também um processo diferente dentro do programa, né? O time tem o Will Rogers como seu quarterback nesse momento, e ele está bem na temporada. São 10 touchdowns e nenhuma interceptação, mas o time não pontua tanto, principalmente pelo chão, tá? O time não pontua tanto pelo chão, é uma equipe um tanto quanto inconstante pelo chão, e isso pode pesar nesse jogo contra a Michigan. A linha ofensiva de Washington, para mim, pode ter problemas, lembrando que esses times se enfrentaram no campeonato nacional, a final do último campeonato, né? Eu até esqueci e lembrei disso agora. A gente teve um J.J. McCartney contra Michael Penix, para quem não lembra, né? Michigan tinha tirado Alabama do Jalen Miro, é isso, e o Washington tirou quem? Não me lembro agora de cabeça. Acho que Texas, se não me engano, Texas. Mas, enfim, é... A linha ofensiva de Washington teve bastante problemas e deve continuar tendo. A linha defensiva de Washington segue sendo muito forte. Essa é uma defesa forte. O Will Rogers ainda não cometeu interceptações, né? Não lançou interceptações, mas ela pode aparecer nessa semana. Você tem uma secundária muito forte, você tem muitos jogadores de qualidade lá na defesa de Michigan, e eu acho que Michigan vai na old school, né? Naquela fórmula old school. Defesa forte, correr com a bola, cuidar para não cometer turnovers, tá? A previsão é que, para mim, que o jogo terrestre de Michigan acabe prevalecendo, e no final o time consiga ter uma vitória. Não acho que vai ser um jogo de uma vitória esmagadora, não acho que vai ser um jogo de muitos pontos, mas, para mim, Michigan tem mais qualidade para vencer essa partida. Então é isso. Essa foi a prévia da semana do College Football. Obviamente, você vai ter muitos jogos aí nessa semana, outros bons jogos, né? A gente esse ano tem um playoff com 12 times, então ninguém está fora. Ah, perdeu um jogo, está fora dos... Não, não está. Tem muita coisa para acontecer. Fique de olho aqui no On The Clock em tudo que acontece de melhor no College Football. Valeu, gente, um grande abraço e tchau!